Oi gente, tudo bem com vocês? Vai começar mais um vlog no canal! Gente, eu já tô cansada de iniciar um vlog sentada aqui nessa penteadeira. Sério, porque toda vez a gente tá nessa penteadeira. Porém, hoje é um vídeo legal que eu sei que vocês vão gostar. Sabe o que eu vou fazer? Lembra aquele vídeo que eu fiz? Peguei um look da Vandressa e tentei reproduzir e virei a Vandressa Ribeiro por um dia. Então, dessa vez vai ser o que? A minha amiga. E a minha amiga linda, a Brendica. Eu vou virar a Brenda Crisel por um dia na versão cacheada. Ai, meu Deus! Sério, eu tô ansiosa porque Brenda usa delineado, Brenda usa sombra real, Brenda é a Brenda, entendeu? Então, assim, me desejo sorte. E eu sei que vocês gostaram muito desse tipo de vídeo. Então, eu falei, cara, se elas gostaram e eu também tô a fim de reproduzir, de superar os meus limites, assim, na maquiagem, no cover, na imitação. Vamos lá! Vamos começar, né, gente? Então, ei aqui, cega mais, cega mais, cola com o nariz, vai? Tem muita gente que gosta de colar com o nariz, tem gente que não gosta, mas eu sei que os meus amigos aí desse outro lado da tela, você, aí, você, isso, você mesmo. Você, quando eu faço assim, ó, hum, você cola com o meu nariz, que eu sei. Então, né, vamos continuar. Vai, gente, vamos começar. A gente vai começar pela make, porque Brenda faz uma make, assim, que eu amo. E eu sei tudo sobre a make da Brenda, né, porque eu convivi muito com a Brenda, convivo com a Brenda. Graças a Deus, saudades, migs. Primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Colocar as minhas orelhinhas de gatinho. Ai, gente, eu amo fazer vídeo pra colocar as orelhinhas. Ai, mas meu piercing, meu Deus, vou ter que colocar atrás da orelha, né? Ai, vou na manhã. Ai, ai, ai. Ai, agora tá presa e eu vou começar a make. Como vou começar? A Brenda, ela faz uma make o quê? Ela faz uma pele com uma cobertura bem alta, né, porque ela tem sardinhas e ela não gosta muito das sardinhas dela. E aí, ela deixa uma sobrancelha bem desenhada, ela faz uma sombra rosa com delineado. Ela usa bastante iluminador, blushzinho e uma boca sem nada. Ela nunca tá com alguma coisa na boca, batom. Geralmente, ou ela tá com a cor da boca dela normal, ou ela tá com um lip tint só pra deixar a boca dela mais vermelhinha. Então, vamos lá começar. Confesso que estou nervosa. Gente, se eu não consigo fazer delineado, se não ficar muito bom, não me julguem. Eu estou aprendendo e vou tentar dar o meu máximo nessa maquiagem. Juro por Deus. E aí, primeiro eu vou passar o quê? Vou passar o protetor solar. Brenda, você passa protetor solar? Eu não sei se a Brenda passa protetor, mas eu vou passar. Aí, depois do protetor solar, eu vou passar primer. Eu acho que a Brenda passa primer. Brê, você passa primer? Estou com medo mesmo da hora da sombra, né, Deus? Me segura. Me ajuda, Deus! Aí, a gente vai começar pra pele. Eu vou usar essa base aqui da Vult, que é a cor M05. E ela tem uma cobertura bem boa e a Brenda gosta de uma cobertura mais altinha. Então, eu acho que vai dar certo pra minha maquiagem. Ah, a Brenda adora corretivo. A gente é louca. Eu e a Brenda temos esse corretivo aqui da Tarte, mas eu não vou usar ele. Eu vou usar da MAC, que é NC42 da MAC. Gente, pele vai ser praticamente isso. O que vai pegar mesmo é na hora de finalizar a make, tá? Então, let's go! Pronto. Fechou! Aí, agora, eu vou passar um pouco de sombra aqui em cima. Ou sombra não, de base, porque a Brenda coloca o rosa. Então, é melhor que esteja mais com a cor mais neutra aqui. Estou nervosa. A Brenda sempre usa uma sombra rosa. Então, eu peguei esse quarteto aqui, ó, da Zanf. Eu não achei uma sombra rosa, 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 rosa. Então, eu vou usar essa sombra rosinha aqui, ó, da Zanf, pra fazer a sombra que a Brenda usa. E aí, ela sei que ela esfuma só assim. Eu não gostei muito desse rosa, não. Mas vamos passar, né? Já que a Brenda usa rosa, vamos passar hoje. Eu já fiz aqui, ó, a sombra rosa. Agora, eu vou fazer o delineado. More! Segura! Ah! A Brenda faz um delineado bem puxadinho. Ai, gente, não sei. Não faço a mínima como que eu vou fazer esse delineado. Mano, ficou uma cagada, ó. Aqui em cima ficou meio tortinho. Mas eu acho que quando eu colocar os cílios pochiço, não vai aparecer. Então, vamos continuar. Gente do céu! Que isso? Cara, eu não sei fazer delineado como eu consigo. Ó, gente, ó, não tá tão feio, né? Gente, eu tô craque no delineado, porque pra quem não faz delineado e ficar assim, sério. Gente, dá um like nesse vídeo, porque, mano, vocês precisam me respeitar. O bagulho ficou bom, velho. Não ficou torto, ficou ótimo. Ficou, ó, Temo, olha esse delineado. Olha esse delineado. Agora, vamos continuar na make, que eu consegui fazer delineado! Consegue! Aí, a Brenda, ela sempre passa um brilhinho no canto do olho, no canto interno do olho. Porém, esse brilho que a Brenda passa é, tipo, brilho mesmo. E eu não tenho esse brilho. Então, eu vou passar iluminador da Boca Rosa Beauty. E aí, eu vou passar aqui no canto. Gente, eu tô chocada que eu consigo fazer delineado. Eu me acho muito estranha de delineado. Delineado. Aí, agora, a gente vai colocar o quê? Os cílios pochiços, porque a Brê, ela sempre tá de cílios pochiços. Não vejo Brenda sem cílios pochiços, porque ela sempre tá de cílios pochiços, independente. Agora, tá secando aqui os cílios. Aí, o que eu vou fazer? Vou passar blush, porque a Brenda, ela passa um pouquinho de blush. É que eu gosto de blush. A Brenda já não usa tanto blush. E aí, eu vou passar, vou passar um lip tint para dar uma cor na minha boca. É uma treva colar cílios pochiços, mas eu tô pegando uma praticazinha e aí tá ficando um pouco melhor. Aí, agora, eu vou passar a máscara de cílios aqui, nos cílios pochiços, para colar os meus cílios nos cílios pochiços. Mano, cílios pochiços dá o up em qualquer maquiagem. Ai, gente, eu tô amando essa minha make igual a da Brenda. Oh! Olha! Ficou bonitinha, gente. Ficou bonitinha. Ai, gente, eu amei. Olha essa make. Ficou muito parecida com a da Brenda. Sério, eu não achei que eu tinha essa capacidade de fazer essa maquiagem. Olha. Vou na luz. Ó. Gente, eu ia esquecendo do negócio principal que a Brenda mais ama, que é iluminador. Como que eu ia esquecer disso, gente? Tô louca. E aí, eu vou usar o mesmo que eu usei aqui no canto interno como iluminador. Na pontinha do nariz e aqui, que a Brenda gosta do iluminador. Ai, amei. Brê, amei. Descobri que essa maquiagem também fica muito boa pra mim. Olha, mano, eu tô amando essa make. Sério. Agora, vamos encarar a outra missão. Brenda tem cabelo liso, né? Escorrido, grande e lindo. E eu não. Eles têm o cabelo caseado, crespo, lindo e grande também. Porém, eu escolhi essa foto aqui, ó. Eu não tenho todas as peças, porque a gente tem peças parecidas, mas não tem peças iguais. Porque, né, amiga? Às vezes a gente divide o look, não é? Conta pra elas. Conta. E aí, eu não tenho peças iguais. Mas, assim, eu vou colocar uma calça, que essa calça da Brenda, ela é bem boyfriend. E aí, ela usa esse cinto. Eu tenho um cinto parecido, vou colocar. O cropped também tenho. Essa blusa aqui de pelinho, eu não tenho. Então, eu acho que eu não vou colocar blusa. Ou eu posso pegar uma blusa preta, que eu tenho e colocar só pra dar um charme. E aí, ela tá com o cabelo normal, jogado de lado, assim. E um pouco escorrido aqui. Então, o que eu vou fazer? Vou arrumar o meu cabelo, né, amores? Vou soltar o meu cabelo aqui, tirar essa tiara, que minha make já está pronta. Vou soltar o meu cabelo. E vou borrifar um pouco de day after aqui. A Brenda faz sapinha, no caso, mas eu vou borrifar aqui o meu day after. Detalhe, eu chamo o produto de day after. Mas o produto é Power Black Comeback. Spray reestruturador de cachos. E aí, eu chamo de day after, porque eu estou passando no day after, né? A gente se inventa os nomes dos produtos, porque a gente é assim. Ai, cara, eu estou muito feliz com esse vídeo, porque eu estou me achando muito linda. Tira a frente e faz a gringa. Agora vamos passar um secador nesse. Aí, agora vamos colocar a roupa, que eu já separei a roupa. Cara, eu estou muito ansiosa para essa roupa. Olha só como que está o look. A Brenda estava com um clopper igualzinho a esse, só que o dela é listrado, então eu vou colocar esse preto. Ela estava com um cinto parecido com esse e com uma calça, que é estilo essa daqui, só que a da Brenda é preta, né? E eu não tenho calça preta nesse estilo. Então eu vou colocar essa. E ela estava com este alçar, exatamente este, porque a gente tem igual. Porque a gente, às vezes, anda twins. A gente, às vezes, anda twins, né, amigos? A gente não anda twins? É. E aí, o que que acontece? No cenário dela, é um cenário no espelho, certo? Só que é totalmente diferente do cenário do meu quarto, óbvio. Porque ela está num apartamento e provavelmente eu acho que ela está na sala desse apartamento. Então, só que lá no chão tem um tapete. E aí eu peguei esse tapete aqui, ó, que eu tenho de pelinhos, que é bem parecido com o que está, para poder tirar a foto e não ficar tão diferente assim. Aí eu vou colocar o tapete aqui na frente do espelho. Sai, Bartô. Sai, filho. Aí eu vou colocar esse tapete aqui, para simbolizar o tapete que tinha lá. E aqui atrás do tapete tinha uns puffs. Então eu vou colocar esses puffs aqui do meu quarto atrás, para combinar. Aqui, tinha um aqui. Um coisa aqui, assim. Vou colocar esses dois, para ficar um cenário parecido, mores. Agora eu vou me trocar e eu já volto. Terminei de me trocar, estou muito Brenda. O look está um pouco diferente, porque como eu falei, eu não tenho as peças ideais. Mas eu estou tentando montar ao máximo uma coisa que fique parecida, que dê para falar, nossa, né, pelo menos ela se esforçou para fazer igual. Mas eu me esforcei, agora eu coloquei e vamos tentar fazer a foto. Eu já quero saber da hashtag, make rosa ou sem make. Fala aí. Hashtag, make rosa ou hashtag sem make. Vocês gostaram dessa minha make? Então eu quero saber se vocês gostaram mesmo. Então é hashtag, make rosa, que é make rosa com delineado. Ou vocês podem optar só por delineado também. Ou sem make. Então eu quero ver todo mundo comentando aí, para eu saber o que vocês acham. Eu já estou pronta, agora só falta tentar fazer a foto. Vamos lá. Ai, gente, eu estou confusa aqui com essa foto da Brenda. Mas tá, ela está com essa perna aqui, está certo. Essa está aqui. Aí essa mão está aqui. E ela está com a mão assim. E daqui está segurando e ela vai tirar a foto. O cabelo eu não sei se está totalmente certo. Porque parece que ela está assim. Então, no caso, o cabelo teria que ir para o outro lado. Mas vamos ver se esse cabelo vai ficar desse lado. Eu acho que não vai. Não fica, mãe. Não vai ficar desse lado esse cabelo. Então a gente vai tirar desse jeito mesmo que tem o cabelo desse lado. Brenda, desculpa. Mas não vai estar rolando fazer desse jeito, tá? Conseguimos fazer a foto. Eu tirei a foto máxima ou parecida que eu consegui. Porque estamos em um cenário totalmente diferente. Mores, se orgulhem de mim, sério. Se orgulhem mesmo. Fala que ficou parecida, vai. Só para me agradar. Mas a foto ficou assim, ó. Da Brenda e a minha. Vocês gostaram? Vocês gostaram? O que vocês acham? Agora eu vou mostrar o meu lookinho no espelho para vocês verem. Que eu gostei do look. Sairia com esse look. Aliás, amiga, qualquer dia eu vou sair com esse look. E te marco no dia que eu sair com esse look. Vou colocar só o casaquinho aqui. Porque a Brenda, ela sempre gosta de usar um casaquinho. Ela não se sente muito bem, tipo, toda peladinha, sabe? Sem nada. Ela sempre coloca um casaquinho. Mas eu vou mostrar o meu lookinho para vocês. Calma. Ai, eu amei esse lookinho. Eu sei que ficou muito Tumblr. Muito Tumblr Girl. Ó, como ficou o lookinho, ó. O All Star. Aí essa calça, que ela é tipo o Boyfriend, mãozinhos, não sei. O look, o cropped. Que é lindo esse cropped, ó. Aí o casaquinho. E o cabelão com a make. E o cabelão com a make. Olha essa make. Amei essa make, gente. Eu amei mesmo. Real oficial. Olha isso. Eu adorei o look. Vocês gostaram, ó. Achei que ficou bem legal. O que vocês acharam? Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. Que vocês tenham gostado da minha transformação na Aprendica, na versão cacheada e uma versão mais dark, porque foi tudo preto. O que vocês acharam? Mudamos um cenário, fizemos uma make, conseguimos fazer um delineado, conseguimos... Cara, a gente fez tudo. A gente fez até o cenário, você entende? A gente caprichou nesse vídeo, fala sério. Então cola com o nariz aqui, vai. Agora dá o like nesse vídeo. Comenta muito aqui embaixo. Compartilha com as amigas. Marca a Brenda também pra ela ver esse vídeo. Vai que, né? Ela não assiste esse vídeo. Se inscreve no canal. Então não esquece de me seguir em todas as redes sociais que vão estar linkadas aqui embaixo. É isso. Um beijo e tchau.